Sr. Rinaldo Alonso Puglia, agradeço e parabenizo pelo evento, que é muito importante, a Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro do Sul, é uma referência nacional, o Ministério da Saúde se coloca à disposição e sempre apoiando as iniciativas do Estado. É um tema extremamente importante, a integração da Vigilância e da Atenção à Saúde, nós definimos em julho de 2018 a Política Nacional de Vigilância em Saúde em uma das prioridades mais estabelecidas pela sociedade. É um trabalho mais integrado, utilizando recursos e aumentando a eficiência de todo o sistema. Cumprimento o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem me dado a oportunidade de trabalhar com vocês e desenvolver tecnologias, incorporar tecnologias, porque a Vigilância em Saúde também é um setor importante para a organização e orientação dos modelos de atenção ao cuidado. Cumprimento o secretário estadual de saúde do Mato Grosso do Sul, amigo, parceiro, Geraldo Rezende, que vem fazendo um trabalho fundamental e apoiando a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde no enfrentamento de importantes temas da saúde pública do Brasil. Cumprimento o presidente do COSENES, o senhor Rogério Leite, representando aqui todos os municípios do Mato Grosso do Sul e do Brasil, que vem trabalhando no desafio de enfrentamento não só da DEMP, mas de todas as envolvidores. E ao Luciano Moreira, pesquisador da Fiobruz, líder do projeto Volbáquia, com quem nós temos ainda muitas coisas para desenvolver, incorporar e envolver toda a sociedade nesta estratégia. As autoridades aqui presentes, cumprimento todos os prefeitos, autoridades, senhores e senhoras. Bom, este evento, ele marca um momento importante na estratégia de combate ou de controle do enfrentamento das arboviróis. O Ministério da Saúde, no ano passado, articulado com estados e municípios, o Estado do Mato Grosso do Sul foi o primeiro a se colocar à disposição, interessado e promovendo pela expansão do projeto Volbáquia. O projeto Volbáquia é uma das estratégias mais promissoras. No entanto, nós não podemos esquecer que o combate às arboviroses não se dá por apenas uma estratégia, apenas uma metodologia. Por isso, o ministro Manegra estabeleceu o projeto Vigiardo, de Vigilância Integrada das Arboviroses. Nós estamos trabalhando no corpo, no arbo-alvo, para melhorar as ações de combate ao busquio, utilizando recursos e esforços. Temos também o projeto da Volbáquia, que impede a transmissão do vírus da dengue, chikungunya e outras arboviroses em área humana. Temos também o projeto do CISGEL para a Vigilância da Febre Amarela, por meio da participação da sociedade, dos fazendeiros, na noticação de episodias, visando a identificação precoce da circulação do vírus da febre amarela. Temos também o CICEP estéreo, que está sendo testado lá em Recife. E, principalmente, a integração de todas essas metodologias, tendo como base, como estratégia fundamental, o papel e a função dos agentes de combate a indenícias e agentes comunitários de saúde. Sem estes profissionais, nenhuma dessas estratégias funcionaria. E, por isso, nós estamos aqui incentivando e fortalecendo. Dengue é um tema muito mais sério, muito mais importante do que o tema atual do coronavírus, como a gente está debatendo. Temos, nesse ano, a circulação do sorotipo Dengue 2, o Estado do Mato Grosso do Sul, a Prefeitura de Campo Grande, em 2007, 2008, fez um trabalho fundamental para reduzir a letalidade, teve um papel importante no enfrentamento. Então, sabe como fazer. que nós precisamos expandir esse conhecimento para outras regiões do Brasil. No entanto, também não podemos baixar a guarda em relação às doenças respiratórias. E, para isso, o Ministério tem que fazer uma série de ações envolvendo todos os municípios, todos os municípios, principalmente a imprensa, por meio de coletivas, todos os dias, às 16 horas. Febre amarela tem vacina, sarampo, nós estamos em plena campanha de vacinação por o sarampo de pessoas de 5 anos a 19 anos, ano passado fizemos de menor de 5 anos e de 20 a 29 anos. E, este ano, com o apoio da sociedade, vamos interromper a circulação do vírus sarampo. Mas, para isso, todos precisam colaborar e vacinar, principalmente os alunos jovens, as crianças de 6 meses, até as pessoas com 59 anos. Este ano, vamos expandir a vacinação para 50 a 59 anos. Ou seja, o ano passado fazíamos, historicamente, já até 49 anos e este ano estamos expandindo. O coronavírus, ele pode chegar a qualquer momento, mas nós estamos preparados e, com isso, vamos aproveitar essa oportunidade para expandir e avançar a cobertura vacinal contra a influenza, o sarampo e todo o calendário vacinal que é composto em mais de 9 vacinas gratuitas disponíveis em mais de 37 mil postos de vacinação do Brasil. Eu agradeço e cumprimento novamente hoje aqui com os presentes. Parabéns pela mobilização e agradeço a gentileza de convidar a Secretaria de Vigilância de Saúde para este importante momento. Parabéns, muito obrigado. Convidamos para a convódia da mesa deste evento o secretário municipal de saúde de Campo Grande, o Sr. José Mauro Filho, representando o mechado, o prefeito Márcio Marcelo Trávio. Registramos e agradecemos a presença da representante da prefeita Délia Razzucchi de Donato, Berenice de Souza, secretária municipal de saúde. De Miranda, Valdecir de Araújo, secretário municipal de saúde, representando o prefeito Edson Moraes de Souza. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, eu vou te cuidar dos pronunciamentos, o presidente da Rua Ceres, o doutor Rogério Neite. Bom dia a todos. Cumprimentando a nossa governadora, Renata Zambuja, ministro Luiz Henrique de Mandela, secretário estadual, doutor Geraldo Rezende, peço que eu venho a cumprimentar a todos da mesa, todos os presentes. Iniciar parabenizando, representando o Bonaparte, a gestão como tem sido feita em relação ao Ministério da Saúde, tendo à frente o doutor Luiz Henrique de Mandela. Com palavras do nosso presidente, o líder Luiz Ferreira, ao qual eu estou representando, é uma satisfação trabalhar em uma gestão comprometida em realmente fazer com que o nosso sistema único de saúde tenha uma maior resumitividade, um maior poder de ação e isso para levar a saúde e a população. Parabenizar também ao Estado por estar junto, fazendo um evento como esse, de integração de agentes de saúde tão importante, porque sem a categoria dos agentes, nenhuma saúde tem resolutividade, então a gente consegue fazer e levar o bem-estar para a nossa população. Então, uma categoria tão vista pela sociedade que não tem o compromisso de trabalho, como é falado, isso não é uma verdade. Prova disso que independente dos números que estamos tendo, número que estamos tendo em relação à notificação de dengue, nós estamos ainda com controle da saúde da nossa população, porque poderíamos estar numa situação bem pior. Então, eu quero parabenizar os nossos agentes, parabenizar todos os agentes da saúde, por estar trabalhando infansavelmente e ultimamente com a responsabilidade que rege a sua categoria. Parabéns ao secretário Zé Mauro também, por ter possibilitado, assim como secretário da nossa capital, fazer com que todo o sistema aí consiga fluir como uma rede, que é o grande sentido. E também parabenizar ao programa Previne Saúde, Previne Brasil, que pela primeira vez vamos ter a possibilidade de ter uma resolutividade em saúde na atenção primária. E isso vai depender muito de cada cidadão, cada servidor público, cada agente, para que a gente realmente efetue com esse compromisso, com o bem-estar e saúde da nossa população. Muito obrigado. Registramos a presença do seu prefeito de Alcinópolis, Dalmí, Crisóstico da Silva, Cláudia Franco Verde de Sousa, secretário municipal de saúde de Aquidauana e Nilson Ribeiro Dias, gerente de saúde do município de Itaporã, representando o prefeito Marcos Antônio Pá. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento o pronunciamento do Sr. Ministro de Estado de Saúde, Luiz Henrique Manteca. O ministério quer fazer uma homenagem muito especial, é uma homenagem ao amigo Jefferson Rodrigues de Sousa, em sua memória, esse agente de saúde que todos vocês conhecerem. A maior homenagem possível e a continuidade do Brasil, a serenidade e respeito pela luta para a comunidade dos agentes, que, principalmente, o ministro de saúde de todos os agentes, de todos os agentes, de todos os agentes, como eu, o presidente do Fernando Henrique Manteca, o ministro do Estado de Saúde, Luiz Henrique Manteca, em nome de todos os agentes, e aqui, o filho do agente, Rodrigo Alfonso de Sousa, e os amigos que, mesmo o Norte e Antônio Rodrigues, são colegas que trabalharam e conviveram com o Jefferson. Obrigado. 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 O Jefferson é um grande amigo de todos os agentes comunitários aqui de Campo Grande, mas, principalmente, nós fazíamos um grupo, como a gente conversava sobre saúde, eu e os agentes, que era o Antônio, que se deu aqui, a Inês, a Odete e o Jefferson. O Jefferson, quatro anos atrás, até para a gente se organizar melhor politicamente, o Jefferson falou, não, eu vou no sacrifício, foi candidato até vereador para ajudar aqui, para levar a mensagem de que é preciso união, que é preciso coesão. Um grande, grande, grande amigo, essa homenagem não estava nem um pouco planejada. Eu sugerei, isso veio de um grupo de pessoas que sabiam dessa amizade nossa. Eu fiquei muito feliz de entregar para o filho dele aqui, na companhia do Antônio da Inês, que a gente sabe tudo que o Jefferson fez pela saúde, ali na unidade dele, que era no Parque Noroeste, um dos bairros que os indicadores de saúde eram mais desafiadores. Ali é o bairro que tem o maior índice de gravidez da adolescência em Porto Grande. E a gente, a Maracá passou, mas era ali, né? Aquela região, no Oeste, Maracá, mas era ali. E era muito difícil trabalhar aquela região. E ele, com muita sabedoria, sempre trabalhou muito bem. Bom, desculpa a emoção desse episódio. Eu queria cumprimentar o nosso governador, Reinaldo Zembuja, geral presente, secretário estadual de saúde, ex-parlamentar comigo, governador também ex-parlamentar lá, Zé Mauro. Eu vou olhar e falar, cadê o Zé Mauro? Ele é tão quietinho que nem em Xibuque. Meu amigo Paulo Correia, presidente da Assembleia Legislativa. Eu encontrei ali o Antônio Vaz, deputado estadual, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia. Então, em seu nome, e não em nome do presidente da Assembleia, e não do presidente da Comissão de Saúde, transmita a todos os deputados estaduais. Você me permite, Paulo Correia? Está transmitindo ali o Antônio Vaz. A Rogério Lentes, que é o presidente de Pozenes, representando aqui todos os secretários municipais, e aqui eu agradeço todos os prefeitos, vários prefeitos, amigos, companheiros, muito responsáveis em relação às questões de saúde. Ao Luciano Andrade Moreira. O Luciano é o pesquisador da Fiocruz, que iniciou esse processo desse método, que tem esse nome esquisito, ou opaco, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. e o Vanderson, que está ali, o Vanderson Kleber, vocês já devem estar bem acostumados de ver o Vanderson, porque agora nesse modo coronavírus, o Vanderson amanhece e noitece na televisão. Gente, essa reunião aqui me lembra muito quem aqui era secretário, quando eu era secretário, participou de reuniões comigo, lá no Coronel Antônio, para fazer leitura de indicado. Então, não tem ninguém aqui que não saiba o que é que a gente vai fazer. Cada cidade tem o seu plano com esporte de saúde no tempo. Ela olha e vê como as pessoas nascem, como é o pré-natal, como é a primeira infância, como é a amamentação. O ciclo de vida completo das pessoas é registrado. Registrado pelas notificações, pelas informações, pela qualidade desse plano. E aí você vai de tempos em tempos atualizando o plano. O plano é geral da cidade. Cada cidade tem o seu plano geral. Tem gente que pega o plano geral, põe dentro da gaveta e administra a rotina, o barulho. E tem gente que administra o plano, executa o plano. Dentro daquele plano, cada unidade de saúde tem um território e tem a sua população. Essas unidades de saúde é composta, muitas vezes, na atenção básica, por equipes de saúde da família, que tem o seu plano para aquele número X de famílias. Formado por uma equipe multidisciplinar. Tem médico, enfermeiro, tem um tontólogo, tem os agentes comunitários, agentes de endemias que entram para construir e tem os seus indicadores. Qualquer coisa que você for fazer na vida, tem muita gente que fala assim, por que que vai medir? Não tem uma frase que é dita assim, saúde não é gasto, é investimento. Não tem isso. Pessoas não falam isso no chavão. Saúde não é gasto, é investimento. Se você fizer um investimento, pegar lá o seu dinheiro e colocar na poupança, chega no final do mês, você não olha e fala assim, quanto que deu a poupança? Para saber se rendeu. Se a gente vai fazer um investimento em saúde, nós vamos ter que medir para falar quanto que deu e retorna o nosso investimento. Quando vocês olham lá, programa do diabetes, examinar e avaliar o pé dos diabéticos, aí vem lá na ficha 100% dos pés avaliados. Se não cair o número de amputação de pés, ou o trabalho não foi feito, o papel só recebeu da informação, ou fizemos de maneira inadequada. Quem registra esses números todos é a vigilância em saúde. buscar pacientes com tuberculose. Não tem aquela meta? Está tosse mais de três semanas e blá, blá, blá. Se a gente sabe que tem tantos casos de tuberculose, a gente tem que achar e quem registra é a vigilância. Acontece que a vigilância registra isso e fica dentro da outra gaveta. E com a gaveta com plano, aí fica o outro, a gaveta dos dados da vigilância. E a atenção primária, ela vai trabalhando sem ter o norte. O que a gente vai fazer é casar, integrar a vigilância com a atenção primária. Vocês vão discutir a situação de saúde dos seus espaços. Vocês vão construir os bons indicadores de saúde nos seus espaços. E vocês vão perseguir os resultados que os seus espaços. O Brasil é muito diferente. A realidade aqui em Campo Grande é uma. Por bairro é diferente. Por rua é diferente. Por domicílio é diferente. O Acre é bem diferente. A Amazônia é diferente. O Grande do Sul é diferente. Nós estamos dentro de um dos maiores sistemas de saúde públicos e universais do mundo. E que não pode ter a pretensão de ter uma fórmula pronta, uma receita de bolo do norte a sul. A gente vai ter que se entender, caso a caso, com reuniões como essa, montagem dos planos, montagem dos indicadores para a gente poder andar. A atenção primária tornou-se, nesse governo, a linha mestra da reorganização do sistema. O século XXI vai ser fantástico. Nós vamos descobrir muita coisa. Nós vamos ter solução para o câncer. Nós vamos ter solução para Alzheimer. Nós vamos viver mais e melhor. Nós vamos curtir mais nossos netos, bisnetos. Só que isso vem com alta tecnologia para essas doenças que chamam atenção. Mas, sem atenção primária, não existe sistema de saúde possível de suportar o que vem por aí. Ou nós reorganizamos e reforçamos muitos princípios que, às vezes, se perderam, ou a gente vai ficar à margem da história. Antes de assumir o ministério, fui ler os indicadores de saúde. E o Valdo está aqui. E o Valdo é nosso diretor da Fiocruz. O índice de vacinação nosso, que já foi o melhor do mundo, de uma hora para a outra, a gente foi cair, 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 cair. Não precisava ser nenhuma sumidade para olhar e falar assim, o sarampo vai voltar. Não vacinou, vai voltar, vai voltar. E voltou. Nós perdemos crianças essa semana. Perdemos uma lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro super avisado, o ano passado inteiro, reforça a vacinação. Vão acabar tendo um surto aqui dentro da São Paulo que está controlando. Ou a gente reforça a nossa atenção primária. Ou não existe sistema de saúde capaz de aguentar somente no âmbito das especialidades. Essa reunião aqui, entre outras coisas, vocês vão falar sobre o método Volpáquia. Um nome estranho, não é? Um nome Volpáquia. Quem será que é isso? Está vendo aquele último da mesa ali? Ali é o Luciano. Eles pegaram, lá em outros países, não tem aquela mosca do Volpáquia. Os australianos lá nos colocaram uma bactériazinha chamada Volpáquia. E os germes que iam através da mosquinha não conseguiam mais ir. Ela tornava o ambiente ácido. Enfim, não deixava ir. Eles tiveram a ideia. E falaram assim, será que se nós colocarmos uma Aedes aegypti vai funcionar? Fizeram no laboratório. E o vírus da dengue, da chikungunya e da zika tem um lugarzinho que ele senta ali para poder transmitir para as pessoas. Essa bactériazinha senta no lugar onde ele iria sentar e não permite que o vírus fique no mosquito. E essa bactéria, ela contamina. Então, solta-se o mosquito macho e ele contamina a mosquita fêmea e nascem os mosquitinhos todos com essa Volpáquia. E com o tempo, como o vírus não tem onde sentar, não transmite mais a doença, já que a bactéria é enorme ao do seu humano. Essa, em linhas gerais, é a ideia. Eles começaram na bancada, no laboratório. Isso é Fiocruz, isso é Brasil, isso é tecnologia brasileira, isso não tem patente, isso é da humanidade. Viram que funcionava, foram com uma escala menor, fizeram em Niterói. Em Niterói tiveram um bom resultado na cidade de Niterói no Rio. O que nós fizemos foi entrar, reconhecer o bom resultado e dar agora a escala. Então, nós definimos Belo Horizonte, Petrolina, Fortaleza, Manaus, Campo Grande e Foz do Iguaçu. Seriam seis cidades representando diferentes piomas. E Campo Grande é até agora, desde o começo, aqui está no momento certo agora para dar a próxima etapa. Já é a etapa que antecede a construção já a campo, que vocês vão trabalhar aqui junto com a vigilância também. Além disso, o Butantan, o governador estava me perguntando, o nosso Instituto Butantan, um dos orgulhos também do Brasil, do SUS, está a passos largos na construção da vacina para dengue, dose única, quatro vírus. Já fez a fase 1, já fez a fase 2, entrou na fase 3, está na 3+, e se associou à MSD, que é a Merck, Merck, que já constrói a fábrica do Butantan e já se preparam para coletar os números. A gente acredita muito que o ano que vem, uma época dessa, se a ciência estiver no caminho certo e os números comprovarem, a gente possa ter a primeira vacina para a dengue compatível de uso. Então a gente fala, é uma doença negligenciada, porque ela não dá nos países ricos. É verdade, negligenciada por quem? Por nós que não pesquisamos as doenças que nos afetam. Então o Ministério da Saúde tem aportado todo o recurso para essa doença. E mudamos a linha de pesquisa. Agora as pesquisas partem dos problemas do SUS. Eu quero soluções para a malária, eu quero soluções para a leishmaniose, eu quero solução para a dengue, eu quero soluções que afetam o meu povo brasileiro. E aí nós vamos ter a tecnologia e vender para o resto do mundo. Porque a gente sistematicamente contrata tecnologias importadas em outros países. Vem muita coisa boa aí, vem agora o curso técnico dos agentes comunitários. Eu coordenei nacional todo o trabalho dos afazeres, todo o trabalho de regulamentação de piso. Eu andei o Brasil inteiro, conheço muito bem cada um dos estados, cada liderança dos estados. Hoje encontrei com vários aqui que costumam ir a Brasília, sabem do que a gente está falando. E a gente tem um caminho ainda grande a percorrer. Porque eu quero dar para os meus agentes comunitários uma capacitação tal, que quando ele entrar na casa ele possa ferir uma pressão, possa interferir diretamente, aumentar a complexidade. Mas ganhar conhecimento, conhecimento liberta, conhecimento é o que dá para a gente, a autoridade para a gente andar. Então a gente deve depois o Carnaval vai lançar o curso técnico de saúde para os agentes comunitários do Brasil. Espero que a gente possa fazer uma boa caminhada. E fico muito feliz quando os eventos são aqui no Mato Grosso do Sul. A gente, eu ando muito, eu sou coordenador mundial agora para tuberculose. Dia 24 de março é dia mundial de tuberculose. Isso já me levou para a Indonésia, África, vou agora para o Brics desse ano, para a Bússia, para a Arábia, para o Japão. Mas podem ter certeza, em qualquer lugar desses que eu vá, seja no Brasil ou no mundo, eu não deixo um segundo de saber que eu vim da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, na Bússia. Agradecemos aos agentes e secretários municipais do interior do estado, do centro de saúde, em nome do secretário municipal de saúde aqui de Campo Grande. Agradecemos aos agentes.